Opa! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Marketing Digital Efetivo 2.0. Meu nome é Moisés Santos e nesse vídeo eu quero mostrar para você como você gerar posicionamento e lucros quase que imediatamente. Bom, eu vou mostrar para você como é simples e muitos afiliados cometem o erro de não gerar posicionamento e também não saber como gerar lucros e aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você como é simples, uma estratégia rápida e que qualquer pessoa pode implementar e eu recomendo que implemente essa estratégia. Muitos afiliados eles não sabem da importância de criar uma recompensa legítima, então eles saem divulgando somente uma recompensa que o produtor oferece, mas quando você cria os seus próprios e-books, você tanto pode criar um e-book gratuito quanto criar um e-book premium, um e-book pago. E aí você pode dizer, ah Moisés, mas eu sou iniciante e quem vai comprar um e-book meu? Bom, se o seu e-book traz uma solução para o problema de uma pessoa, essa pessoa está disposta a pagar pela solução desse problema. Então, o que é que você vai fazer? Você vai criar um e-book gratuito, esse e-book é para gerar leads, então você precisa de um e-book gratuito e também você vai criar um e-book no valor de R$7 a R$19. Um e-book de R$7, o objetivo dele não é gerar lucro imediatamente, não. O objetivo desse e-book de R$7 a R$19 é gerar caixa para financiar os seus anúncios através do Facebook. Então você vai criar um e-book para dar de graça em troca do e-mail das pessoas que chegaram à sua página de captura e você vai criar um e-book no valor de R$7 a R$19 para vender para essas pessoas que se interessaram pelo e-book gratuito. Então, como é que isso vai funcionar? Você vai criar uma página de captura para oferecer o e-book gratuito e também você vai criar uma página de captura para oferecer o e-book de R$7 a R$19. Então, não misture porque aqui são duas estratégias diferentes, uma página de captura para o e-book gratuito e uma página de captura para o e-book pago. Só que, o que vai acontecer? Quando a pessoa chegar, você faz uma publicação lá no Facebook, uma publicação no Instagram, um vídeo para o YouTube e você deixa o link na descrição e diz, olha, o link para fazer o download, o cadastro está aqui na descrição do vídeo. Clica aí e baixe lá o e-book. Aí a pessoa vem do Facebook, do Instagram e também vem do YouTube. Cai na sua página de captura para baixar o seu e-book gratuito. Então, assim que ela coloca o e-mail na sua página de captura, o que é que vai acontecer? Você tem que ter uma página de obrigado, que no caso é a página de agradecimento, mas... E no caso, você que vai escolher qual o e-book você vai querer vender. O e-book que você criou, se for o de 7, você vai vender o de 7. Se for o de 19, você vai vender o de 19. Então, quando a pessoa coloca o e-mail na página de captura para baixar o e-book gratuito, ela vai ser direcionada não para uma página de obrigado comum, como você costuma ver por aí, afiliados iniciantes fazendo e até afiliados avançados também, usando essa estratégia. ele vai para uma página de obrigado e nessa página de obrigado vai ter lá uma página de vendas. Então, a primeira coisa que você vai deixar escrito no topo da página é muito obrigado por você ter adicionado o e-mail ou pelo seu interesse em baixar o meu e-book gratuito. O que eu te prometi já foi enviado para o seu e-mail e dentro de 5 minutos está chegando lá para você baixar. Mas antes de você sair dessa página, veja esse vídeo que eu preparei para você ou leia o que eu preparei aqui nessa página para você. Então, o que acontece? A pessoa adicionou o e-mail para baixar o e-book, ela vai para a página de agradecimento mais vendas e agora ela vai ter a oportunidade de visualizar a sua oferta já de imediato. E como é uma oferta muito baixa, R$ 7,00 e R$ 19,00, se for um conteúdo que possa agregar valor à vida dessa pessoa, certamente ela vai comprar o seu produto ou o seu e-book ou pode ser um mini treinamento também. Então, você também precisa criar uma página de venda porque as pessoas que colocaram o e-mail na sua página de captura para baixar o seu e-book gratuito e que viram a sua primeira oferta de R$ 7,00 a R$ 19,00 e não compraram de imediato algumas pessoas irão comprar de imediato aqui nessa página de obrigado e oferta mas uma boa parte não irão comprar, então você tem que ter uma página de vendas porque você vai trabalhar com a sequência de três e-mails o primeiro e-mail é o e-mail de ganho o segundo e-mail, deixa eu colocar aqui então nós temos aqui uma sequência de três e-mails de ganho lógica e medo nesse primeiro e-mail que é o e-mail de ganho o primeiro e-mail que você vai enviar é o e-mail com a isca para a pessoa baixar então, esses e-mails serão enviados depois de forma automática vai estar lá na sua sequência de follow-up então o que acontece chegou o primeiro e-mail para a pessoa baixar o e-book um dia após ela ter baixado o e-book vai o primeiro e-mail de ganho e nesse e-mail você vai dizer muito obrigado por você ter se cadastrado espero que você tenha baixado o e-book mas eu estou curioso eu gostaria de saber por que você ainda não aderiu a oferta do meu produto de R$7 ou R$19 então, aqui está o link para que você possa fazer a compra desse produto e você fala sobre alguns benefícios que a pessoa vai aprender dentro do e-book no dia seguinte é o e-mail de lógica e você vai dizer mais ou menos assim poxa, fiquei curioso porque você ainda não aderiu a essa oferta porque você ainda não fez a compra do e-book e eu quero dizer que esse e-book vai te ajudar a fazer XYZ e se você está certo de que realmente quer avançar para o próximo nível então, aqui está o link para você fazer a compra imediatamente e depois no outro dia vem o e-mail de medo dizendo que essa oferta vai sair do ar não vai estar disponível vai aumentar o valor ou alguma coisa do tipo assim e aí você vai e deixa lá o link para a pessoa fazer a compra então, primeiro você vai mostrar a oportunidade falar sobre os benefícios aqui na lógica você vai dizer que está curioso porque ela ainda não aderiu ao seu e-book premium e diz o que ela vai aprender dentro desse e-book e aqui você diz que o e-book vai aumentar olha, dentro de 48 horas o valor vai subir ou se você está oferecendo algum bônus você diz que vai retirar o bônus então, muitas pessoas irão comprar aqui e depois, o que você faz? você vai criar uma campanha no Facebook ADS para promover o e-book gratuito para gerar leads aqui para essa página para passar por todo esse processo aqui que eu acabei de ensinar para você e também vai criar uma campanha no Facebook que no caso para o e-book pago e no caso você pode mandar até já para a página de venda diretamente porque é um e-book bem barato então, muitas pessoas se gostarem do tema se você criar uma promessa forte no seu e-book então, muitas pessoas irão comprar e aí você pode fazer o seguinte você cria uma campanha para a página de venda você vai criar uma campanha para a página de venda direto para o e-book pago e vai criar uma campanha para a página de captura para o e-book pago e assim que a pessoa coloca o e-mail na sua página de captura você tem que ter esse funil aqui pronto a página de obrigado com a oferta já imediatamente e aí ela vai passar por esse funil aqui bom, então é isso é dessa forma que você vai gerar autoridade e lucros porque quando você cria um produto as pessoas começam a olhar para você de uma forma diferente foi assim comigo e é assim com a maioria dos profissionais quando nós criamos o nosso primeiro produto um produto de qualidade as pessoas elas passam a nos olhar como um expert e a boa notícia é se você quer aprender a criar dezenas e dezenas de e-books eu tenho um treinamento que é o clube de criação de e-books em 7 dias eu vou te ensinar a como criar o seu produto em apenas 7 dias e como você subir para a plataforma Hotmart eu vou te dar um modelo de página de vendas de alta conversão e você pode implementar toda essa estratégia que eu estou te mostrando aqui você pode ver que são estratégias simples mas que funciona e que traz resultados garantidos e você talvez não tenha ainda um produto ou não saiba como criar um mix de produto então dentro desse treinamento eu vou te ensinar a criar produtos de vários valores produtos no valor de 7 19 27 47 reais 97 reais e você criando um mix de produto você pode vender para os mesmos clientes vários produtos diferentes e um detalhe que eu gostaria de acrescentar aqui é que quando você criar e anota isso que isso é muito importante quando você criar um e-book gratuito esse e-book gratuito tem que ter um tema específico e semelhante ao tema do e-book premium que você vai tentar vender lá na frente eu vou entrar aqui uma página minha que eu vou te dar o exemplo de como isso funciona bom então olha só como é que isso funciona aqui eu tenho baixa meu guia totalmente grátis e aqui eu digo o erro mortal que 79% dos afiliados cometem muito dinheiro está escorregando pelo ralo e dentro desse e-book gratuito aqui o que é que eu abordo eu abordo como a pessoa criar o seu primeiro produto digital seu primeiro e-book em 7 dias só que lógico que aqui é uma versão curta e dentro dessa versão eu mostro que existe uma versão mais completa com mais detalhes e com outros bônus adicionais então quando a pessoa coloca o e-mail aqui para baixar esse e-book gratuito esse e-book aqui em si já é um e-book de vendas do outro e-book que eu tenho então ela botou o e-mail aqui ela clicou aqui ela preenche aqui com o e-mail e quero receber ela vai ser redirecionada para uma outra página que no caso é essa página aqui onde eu digo o seu cadastro foi feito com sucesso e o que eu te prometi será enviado para o seu e-mail em alguns minutos mas antes assista o vídeo logo abaixo e aqui tem um vídeo de vendas e em alguns minutos aqui vai surgir um botão para a pessoa poder fazer a compra e eu vou e tem mais alguns benefícios e características do que ela vai receber e eu tenho e eu tenho também aqui uma página de vendas somente para vender o e-book como você pode ver aqui eu tenho uma página de vendas porque depois as pessoas irão receber e-mails para vir para essa página aqui e também além desse e-book eu tenho um outro produto que é o clube que é essa outra página aqui aonde ela é mais completa e o treinamento é tudo em vídeo aula e aqui tem os módulos do que a pessoa vai aprender dentro do treinamento então eu estou ensinando para você aqui exatamente aquilo que eu faço eu ofereço um e-book grátis que fala sobre o meu e-book de criação de e-book em 7 dias e quando a pessoa compra ele tem o outro o outro produto que é o clube de criação de e-book em 7 dias todo em vídeo aula então eu vendo a versão em pdf e depois eu vendo a versão do clube em vídeo aula então é isso espero que você tenha gostado e se você desejar fazer parte do nosso clube de criação de e-book em 7 dias eu vou te mostrar algumas estratégias para você criar o seu e-book e ainda que você não tenha ideia eu vou te dar várias ideias de onde encontrar produtos com direitos privados de etiqueta para você comprar e alguns sites que eu vou indicar você pode baixar vários produtos com direitos privados de etiqueta gratuitos e você só precisa traduzir esses e-books e eu vou te ensinar também aonde encontrar pessoas para traduzir os e-books para você você pagando um valor bem baixo e depois basta você colocar para vender e ter lucro mesmo que você seja um completo iniciante você vai vender produtos de qualidade e você vai ter ótimos resultados então dentro desse clube você vai aprender tudo isso e eu vou disponibilizar também modelos para você criar gráficos como esse que você está vendo aqui vou te ensinar a criar esses modelos de gráficos esses modelos foi eu que criei e eu vou te ensinar como criar modelos semelhantes a esses aqui que você está vendo todos esses modelos foi eu que criei e eu vou te ensinar a criar modelos semelhantes a esses e vou te dar várias ideias de como você criar os seus próprios gráficos e aqui nesse vídeo você pode ver como é muito simples o processo de criação de gráficos então eu vou deixar aqui na descrição o link para essa página então eu vou deixar o link aqui na descrição para você via essa página e eu recomendo que você veja esse vídeo aqui que aqui eu vou te mostrar o passo a passo de como é simples criar modelos de gráficos como esse para o seu ebook modelos profissionais para agilizar as vendas do seu produto bom então é isso se quiser fazer parte do nosso clube e aprender a criar ebooks lucrativos para você ganhar muito mais dinheiro e criar também a sua presença online clique no link que está na descrição desse vídeo e venha fazer parte do nosso clube forte abraço e nos vemos lá dentro do clube tchau tchau